O Brasil nasceu em verde, esta nova Jesus, o Senhor rei, também faz o Senhor rei. O Brasil nasceu em verde, esta nova Jesus, o Senhor rei. O Brasil nasceu em verde, esta nova Jesus, o Senhor rei. Rei da paz, rei da paz, rei da paz. O Brasil nasceu em verde, esta nova Jesus, o Senhor rei. O Brasil nasceu em verde, esta nova Jesus, o Senhor rei. O Brasil nasceu em verde, esta nova Jesus, o Senhor rei. O Brasil nasceu em verde, esta nova Jesus, o Senhor rei.